Olá pessoas, eu sou o Bialzal Gente, segundo dia tentando fazer esse vlog Ontem iríamos viajar, né amor? Bom dia, sim, antes deu tudo errado Gente, por isso não teve vlog aqui no canal ontem A gente ia viajar, deixa eu explicar brevemente Senão a gente vai se atrasar A gente ia viajar e a gente foi pro aeroporto Deu tudo errado, gente A gente perdeu o voo, a nossa bagagem Tava muito grande A gente foi muito engongada Dava até pra ter feito um vlog ontem, gente Porque a gente só desferrou, a gente teve que pagar Caríssimo pra gente conseguir Renovar a passagem, foi uma tristeza A gente não teve nem clima, mas vai continuar o vlog, né amor? De tão estressado que a gente ficou A gente chegou lá pra fazer as coisas Aí a moça já passou o horário Não tem como não embarcar mais Dava pra embarcar A gente não tinha chegado atrasado, gente Só que aí o homem começou a implicar com o negócio numa mala Que a gente tava com a mala que a gente tava levando E a minha mãe falou que era de mão, né amor? Mas não é de mão, é uma mala um pouquinho maior Essa mala aqui, gente, ó Não deu pra levar como mala de mão E resumidamente, a gente se ferrou muito Então agora eu tô começando o vlog no outro dia Com a esperança de que tudo dê certo Então vamos lá pro aeroporto mais uma vez E é isso, gente Torçam pra dar certo E a gente conseguir viajar Lá no aeroporto eu converso melhor com vocês Senão eu vou me atrasar de novo E aí, gente, vocês vão ver A gente foi errado mais uma vez Que não vai ter viagem nenhuma Se a gente perder o voo de novo Agora pra vocês terem noção A gente tinha 5 horas da manhã 5 horas da manhã E eu só percebi hoje como é difícil acordar cedo Porque todo dia eu tava acordando Tipo assim 10, 9, 11 horas E era de boa, assim, tava tranquilo Agora acordar 5 horas da manhã, gente É tipo assim, meu Deus É devastador É devastador Tava muito mal acostumado E lá vamos nós mais uma vez, né amor Ai, vai dar tudo certo hoje Gente, pelo amor de Deus Dessa vez não pode dar errado Vocês não tem noção, gente Sério Se der errado Aí vocês vão ver que não vai acontecer viagem mesmo Ontem, nossa, gente Eu tô estressadíssimo O que aconteceu ontem A gente não superou ainda A gente tá indo na força do ódio Mas tamo indo Conseguimos pegar aqui o Uber, galera Ai, amor, hoje tem que dar certo Ah, hoje dá certo A gente tá saindo muito antes Gente, tá até de noite ainda Olha isso Tá muito cedo Tá muito cedo Gente, chegamos agora aqui no aeroporto Hoje a gente chegou cedo E hoje vai ter que dar certo Pelo amor de Deus A gente tá até com medo A gente tá até com medo Estamos aflitos E vamos lá fazer o embarque Se a mulher falar pra mim hoje Que a gente não vai poder embarcar Aí eu vou fazer um barraco Aí eu vou quebrar tudo, gente E não vai ter condições Sério, gente, não dá Mas agora parece que vai dar tudo certo A gente comprou até o negócio De despachar a mala Que era pra não dar nada errado Onde será que a gente vai, gente? Vão comentando aí pra onde vocês acham Que a gente vai Que vai ser uma viagem muito legal A gente tava muito ansioso, né amor? Eu tô ansioso Porque faz muitos dias Que eu tô planejando isso Ai, gente, muitos dias mesmo A gente não contou nada Seguramos nossa língua dessa vez Conseguimos E deu certo Acabamos de conseguir Despachar a nossa mala E agora a gente ia caçar Algumas coisas pra gente Por que é isso? Nossa, toda vez que eu saio A gente usa uma blusa de frio E tira o cordão O cordão sai Não sei o que acontece A gente vai procurar agora Alguma coisa que a gente comeu Pra gente tomar um cafezinho E é isso, amor Depois de tanto estresse Deu certo, né? Deu certo Parece que hoje o povo tava mais à vontade Mais simpático, gente Ontem as pessoas estavam nervosas Nossa, a gente achou até que elas iam bater na gente ontem Mas hoje já tudo certo Graças a Deus E é isso, galera Vai ser muito legal Ai, tô animado Olha, a gente veio aqui no Starbucks Hoje pegar um cafezinho Só pra fazer uma vibe no aeroporto, né amor? Bem tranquila Bem tranquila Só pra esquentar a nossa manhã É que tem várias coisas Não sei o que eu vou escolher ainda, gente Acho que eu vou pegar ponte de queijo Mas eu tô com vontade Donuts Nossa, o Marcos comprou um donut desse Esses dias, né amor? Falei? Tá muito gostoso, né? E era 4 reais, né? A gente comprou Nossa, 11 reais aqui 11 reais É hiperfaturamento isso É os impostos Chique, né gente? Meu Deus Nossa, eu faço arte, gente Que ódio Não, gente Vocês não sabem Eu fui comprar o pão de queijo, né? Eu falei pra mulher que queria o pão de queijo do grande Aí era 8 reais o pão de queijo Primeiramente eu já achei caro, né? Só que mesmo assim Eu falei assim Ah, vou pegar o pão de queijo Tem que tomar um café e afins O pão de queijo Não deu nem tempo de mostrar pra vocês Né amor? Que neminho Nossa, gente De verdade Eu juro pra vocês Era desse tamaninho aqui Era muito minúsculo Eu tô chocado Mas tudo bem, gente Tranquilamente Um cafézinho só pra dar um clozinho Mas pelo menos esse café de... Eu pedi de caramelo Uma coisa assim É bem gostoso Nossa, eu amei Nossa, uma delícia, né amor? Muito gostoso Nós vamos entrar agora A gente veio mais cedo que o nosso embarque Pra gente não perder dessa vez Que a gente não pode Pelo amor de Deus Obrigado, moça Consegui Mas agora a gente não fica pra trás, gente E a Leve falou pra mim Que eu tenho que consumir esse café aqui Antes de passar no raio-x Senão não vai dar certo E o raio-x já é... Já é aqui, gente O raio-x Socorro Como eu tô pra consumir meu café tão rápido? O Marcos vai ter que me ajudar Agora estamos aqui em busca do nosso portão É o portão 6 A gente tá indo lá E uma coisa que eu não contei pra vocês, gente O Marcos nunca viajou de avião Então ele tá com medo Tá com medo? Vamos ver na hora de viajar mesmo Se ele vai ficar morrendo de medo também Ai, gente Nossa, gente Tá uma hora adiantado, né, amor? Que onda, gente Depois do preço que a gente teve que pagar Pra nem marcar, né? Não, gente Vocês não estão preparados Pro preço que a gente paga pra remarcar Eu vou nem falar aqui Porque eu não gosto nem de lembrar Nem de lembrar Ai, tô animado, gente Tô feliz Olha a iluminação aqui, bombado Olha, gente Os aviões aqui Que lindos Muito grandes Tá com medo, amor? Como tá a sensação, hein? Não, eu tava com mais ansiedade Já passou Mas eu tinha mais ansiedade de chegar lá Do que da viagem É uma viagem rapidinha, galera Só algumas horinhas E é isso Agora a gente vai embarcar Daqui a pouco começa o nosso embarque Falta alguns minutos, amor Ainda falta uns 15 minutos, eu acho Mas eu vou me embarcar E aí ele mostra Ali mostra onde é o portão Que vai embarcar e etc E é isso Estamos animados, galera Vocês vão ver aqui no espelho? Não dá Olha, gente, amor Olha, a gente tá aqui na porta Só tô observando As pessoas passando pelo mesmo problema Que a gente passou ontem Não gosto nem de imaginar Não gosto nem de lembrar Depois eu vou contar Com mais detalhes pra vocês Gente, tô muito feliz Que a gente tá aí Não vocês não têm noção Até esqueci de pedir Pra vocês comentarem Deixarem um like e tudo mais Por favor, comentem, galera E, gente Como eu sei que vocês vão perguntar Sobre o Enzo O que a gente fez e etc Já vou explicar aqui Em seguida Vou deixar uma partezinha do Marcos Que a gente tinha gravado Pro outro vlog Do Marcos se despedindo dele E etc A gente não conseguiu Trazer o Enzo, né, amor? Não, a gente chegou Aí atrás da mochilinha Fez a documentação Tudo e mais Infelizmente não deu pra trazer ele É muita burocracia Poder viajar com o doguinho A gente ficou muito triste Que a gente queria muito Ter trazido ele, né Só que aí acabou Que não deu mesmo Em hipótese alguma Deixem de todos os jeitos possíveis E aí a mãe do Marcos Ficou com ele Oi, Enzo, tá caindo a minha mãe A minha mãe não quer aparecer A mãe é tímida É igual eu quando começou a gravar Eu vou deixar o Enzo com ela E vocês se comportam, hein? Tá bom? A mãe vai sentir Saudade Ai, que saudade Que o papazinho Fica desse nenenzinho Ai, espero que ele não fique triste Nem doente Porque se a casa acontecer Eu vou ter que voltar antes Mas acho que vai dar tudo certo Porque ele já tá acostumado Com a minha mãe E aí, Enzo ficou lá E parece que ele tá bem A gente deixou ele lá Já pra uns dois dias Pra ele acostumar, né Pra gente saber se ele vai dar algum show Ou alguma coisa do tipo Ele já tá acostumado com a minha mãe Com a minha mãe, ele fica tranquilo É, e aí ele tá de boa lá Ela tá mandando foto pra gente Tá mandando vídeo Mas eu já tô com saudade do meu filho Gente, que eu era muito velho logo Tá com saudade dele? Eu tô Nossa, onde fiquei? Vou ou não vou lá buscar ele? Mas como a gente tinha que vir de novo de manhã Falei, vou deixar ele lá com a minha mãe Que aí ele já fica acostumando mais E a gente percebeu que é muito estranho Ficar lá em casa sem ele, gente Nossa, é muito estranho A casa fica vazia Fica estranha Ah, gente, não dá Não vejo a hora de voltar E pegar ele no colo E abraçar o menininho lindo do papainzinho Estamos embarcando agora, galera Deu tudo certo Até que enfim, né Até que enfim, gente E o Marcos tá morrendo de medo Tá falando que não tá Mas tá com muito medo, né Com medo, gente Sempre com medo E eu não tô com tanto medo, gente Mas na hora de... Que ele desce o avião Mordar um pouco de medo Dá um friozinho na barriga, assim Parece que vai sair os seus órgãos Sério Ai, olha, gente Aqui tem muitos aviões Meu Deus Olha isso Será que ele deixa ele dirigindo? Que? Será que ele deixa ele dirigindo? Olha, louca Olha, gente As nossas malas estão ali Tomara que as nossas malas não sejam... Isso, tá viado Aí, gente Quando a gente vê o... Avião assim, muito de perto Comecei a dar um medo Que ele é tão grande, né, amor? Dá uma agonia, né A gente pensa assim Meu, como que esse negócio consegue Ficar em pé, gente Nas alturas É pesado isso Gente, acabamos de entrar aqui O Marcos ficou do lado da janela Que ele queria Olha, gente, o avião A gente sentou bem atraszão Na hora de descer, amor Vai ser triste Que demora um século pra descer Mas tem muitos lugares, gente Dentro de um voo Ficou passado Gente, vai começar o voo Vou começar agora, gente Ai, meu Deus Não, tô de boa Até você Tô muito de boa Gente, já vamos começar o nosso voo A moça já deu ali as orientações E agora partimos Quase que a gente pega a turbina Mas dessa vez não vai ser, ó Já começou o voo de venta as asas Meu, tá com medo? Tô nada Você que tá com medo Tô nada Fim de costume, gente O avião já decolou O Marcos trouxe o tablet Pra ele assistir filme Tô assistindo desenho E eu queria ficar Verão de novo, gente É muito bonito Muito bonito, né? Sim E eu vou ficar aqui Sem fazer nada Eu acho que nem dá pra escutar A gente gravar Falando aí do avião Mas é isso, galera Gente, eles acabaram de avisar Que vai pousar Estamos chegando Foi rápido, gente Foi mais rápido Do que a gente imaginava Olha a iluminação aqui Que tudo Acabamos de chegar No nosso destino, gente Ainda não iremos falar pra vocês Onde é Agora a gente vai procurar Um lugar pra gente comer Quem conheceu o aeroporto Já pode comentar aí nos comentários Pra ver se eles acertam Se eles já souberam onde é Ai, gente Eu tô com muita fome Preciso comer É isso Tá? Na hora de que pousou Você ficou com medo? Poquinha Dá um pouquinho de medo, gente Na hora que voltou E, tipo assim Eu não tava vendo Que tava até na pista, né? No aeroporto daqui Eu não tava acostumado Eu pensei que tava pousando No pássaro, gente Eu fiquei com muito medo Na hora Estamos aqui na esteira Esperando pela nossa mala Chegar Amor, eu acho que ela é a sua Assim Ou não? A sua era a menor, né? Não, não É a sua? Tem certeza? Acho que a minha Não tá perto da sua Será que? Gente, será que a minha Foi capturada? Gente, já saímos do aeroporto Estávamos indo Para o nosso destino final Porém o carro quebrou Só com a gente O que isso acontece, gente? Eu acho que aqui é tão calor Que superaqueceu o carro E agora a gente tá esperando Para ver O que vai rolar O que agora, amor? Agora eu não sei Tem que ser o meu mecânico O Max tá livre Tranquilo Tem que resolver o problema Vai dar certo, gente Já já tá funcionando Olha que tá um calorzão, gente Meu Deus do céu O Marcos, como sempre Meio e uma utilidades Tentando resolver o problema Será que vai, amor? Colocou água ali naquele negócio Para ver se dá jeito Nossa, mas tá bem quente Tá bem quente, amigo Tô até com medo Vai pra cafeteira Igual a nossa cafeteira Que eu tô fazendo café Fazer esse barulho Gente, já cheguei aqui No meu destino O Marcos, ele tá lá na casa Que a gente vai ficar Só que agora eu vim aqui Na casa do meu amigo Tô aqui com ele Com o amigo dele Dá oi, gente Então hello aqui Vossas pessoas E aí, gente Eu tô aqui upando O meu vídeo de hoje Porque na casa que eu tô Não sei o que aconteceu lá Mas acabou a energia Ah, eu falei assim Ah, eu vou lá na casa do meu amigo Aproveitar pra ver ele E já vou upar o vídeo Pra me postar no canal Que eu tô dois dias Sem postar vídeo Vocês não vão evitar Querendo me esganar já E aí, é isso, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque não tem muito O que gravar hoje Amanhã eu vou contar pra vocês O lugar que eu tô Vou explicar o que a gente Tá fazendo aqui, etc E tem muita coisa Que vem por aí essa semana Então aguardem Por favor, não me matem Foi uma viagem assim Inesperada Não inesperada A gente já sabia que a gente ia vir Só que eu não quis contar Aqui no canal ainda Porque eu queria fazer Uma surpresa Mas a gente vai fazer Bastante coisa aqui Vai ser uma oportunidade Muito boa pro Marcos Pra mim também E é isso, galera Espero muito que tenham gostado do vídeo Um big beijão Amanhã tem vídeo novo E é isso Tchau Tchau